Vamos dar uma olhada nisso. Muita gente que passa pela Avenida Antônio Carlos, uma das mais movimentadas de BH, nem percebe, né? Mas existe uma grande horta em um trecho que fica na região central da cidade. O espaço que você vai conhecer agora garante cidadania a mulheres em situação de vulnerabilidade social. Acompanhe pra vocês que legal e outros podem acontecer também. E a gente incentiva que isso aconteça em outros locais também, que pode acontecer tranquilamente. E não é tão caro fazer isso aí, não dá tanta mão de obra assim. Basta ter boa vontade. Uma enxada na mão, olha lá o que você recolhe. Tá vendo? Tem pimenta, tem um monte de coisa ali, vamos ver. Há três anos, esta casa recebe diariamente cerca de 40 mulheres em situação de rua e vulnerabilidade. Que buscam cuidados básicos de higiene e saúde. Além de higiene, alimentação, atendimento psicológico e médico, o espaço oferece diversas oficinas interativas e de inclusão. Mas também uma formação de cidadania, né? De acesso a documentos, de acesso a direitos, de buscar esses direitos pra que elas possam ter autonomia. Dentre tantos projetos, um aqui chama a atenção. Olha só onde a gente tá, bem na região central de Belo Horizonte, próximo ao Hospital de Lomberes, ao Mercado da Lagoinha. Milhares de pessoas passam diariamente aqui na Avenida Antônio Carlos e nem sabem disso. Mas aqui, esse espaço é uma horta. Cultivam várias espécies, não é isso, Fabrício? Exatamente, aqui nós temos essa diversidade de espécies, né? Ali na mandala temos plantas aromáticas. Medicinais, né? Medicinais, sim. Umas que a gente não utilizamos para fazer os repelentes, fazer os xampus. Aqui tem citronela, capim-limão, lavanda e tem também aquelas verduras mais comuns, como couve, alho-poró, alface, cebolinha e manjericão. A Adriana mostra com orgulho a pimenta biquinho que ela ajudou a plantar. Eu gosto muito dessa, da horta, participar dos eventos da horta, como do oceano também. E aí, o que você vai fazer com essa pimenta? Ah, vou levar para almoçar. Aqui dentro do viveiro é que a mágica acontece. Da horta viram os produtos. Aqui nós temos desinfetante, sabonete líquido, xampu e repelentes. Elas podem usar e também vira uma fonte de renda, não é isso, Arlete, que é uma das organizadoras aqui do projeto? Isso. A oficina, ela acontece uma vez por semana, todas as quartas-feiras. E a feira acontece uma vez ao mês, direto aqui ao lado, no mercado da Lagoinha. O que a gente está buscando? É capacitar essas mulheres para o mercado de trabalho. Mostrar a ela que, produzindo, às vezes até em casa mesmo, né, um sabonete, um desinfetante, um repelente, e ensinar a ela como quantificar isso, como colocar preço nisso, como ela vai cobrar, como ela vai ter um retorno disso, para ela poder ter uma fonte de renda. A Emily acabou de sair do banho, usou os produtos que ela mesma fabricou. Ela tem 20 anos e a 5 vive na rua. Ajuda muito, né, a gente comer, ter alimentação, tomar um banho, isso incentiva muita gente, isso é muito bom. Para ser acolhida e participar do projeto, basta vir até o Centro Integrado de Atendimento à Mulher, na rua Comendador, nome Salomão, número 73. O local funciona das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, de segunda à sexta-feira. É um espaço que busca inserir as mulheres em serviços públicos municipais, como os centros de saúde, os centros de referência da assistência social, temos uma turma de educação de jovens e adultos para o acesso e o direito à educação, ou seja, um equipamento híbrido que busca integrar serviços municipais numa perspectiva maior de prevenção à violência, principalmente à violência de gênero contra essas mulheres.